Fala aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um de Recruta Diamante Se você não sabe o que tá acontecendo, dá uma voltadinha aí nos vídeos, você vai ver vários vídeos com uma conta nova do nível 1 Eu comprei a versão de... a versão completa né, que já vem com todos os operadores da DLC Mas disso considerem, é como se eu tivesse somente aqui o Termite, o Sledge e o Hulk Opa, pera aí que eu esqueci um negócio aqui, rapidão, ok, tá tudo certo E eu espero que vocês estejam gostando da série e espero que vocês curtam os resultados aí Porque a ideia realmente é para os novos jogadores, o Rainbow ainda tem provavelmente mais uns 2 anos de vida Muita gente pergunta se vale a pena ainda comprar, vale a pena comprar Então, se você comprou agora, esse é um bom começo para que você não apoie tanto no começo Você vai apanhar um pouquinho no começo, eu quero deixar um pouco menos dolorida essa... Então vambora, te liberou dois atacantes muito úteis, o Termite e o Sledge, tá? Ambos tem uma função bem bacana, ambos se não me engano são 2 de armadura e 2 de... e 2 de velocidade, não é? É isso mesmo, 2 de armadura e 2 de velocidade, que é bem bacana E na defesa, a gente tem um Hulk que é 3 de defesa, além do que ele dá um item muito bom para o pessoal Que aumenta a blindagem de todo mundo, certo? Mas ele é um personagem lento, é por isso que a gente vai desbloquear um agente rápido na defesa, ok? Não vamos liberar SAS, porque a gente já liberou ele, né? E o segundo que você libera sempre fica mais caro Não vamos liberar FB porque já liberamos o Termite Não vamos liberar GIGN ou JIGGIN, que a gente já liberou o Hulk A gente tem então SPATNAS e GSG Do SPATNAS a gente tem dois defensores pesados que nem o Hulk, então não serão eles E do GSG ou GSG, né? A gente pode liberar aí qualquer um dos dois defensores Porque ambos são muito bons Tanto o Jäger quanto o Bandit O Jäger de uma maneira, ele é menos utilizado Então se você liberar o E e o Jäger, você vai ter uma vantagem que você vai conseguir pegar ele mais de boa O Bandit, por sua vez, ele é um pouquinho mais disputado Porém, ele tem duas vantagens que o Jäger não tem O choquinho dele é muito bom mesmo E você vai usar toda a partida E ele tem a C4 E eu acho muito bacana que você comece a se acostumar com a C4 do Bandit, ok? Esse aqui vai ser o nosso último operador liberado a 450 créditos Rainbow Six, tá? Então é muito importante Essa decisão aqui vai ser um momento bem importante Porque agora você vai ter um defensor rápido, um defensor lento e dois atacantes medianos A minha recomendação depois vai ficar aí, provavelmente, para a Ashe Para você ter um atacante rápido Ou talvez para a SAS, para você começar a aprender a desativar gadgets eletrônicos Ou talvez a... não, a Twitch é a única que eu não vou falar Porque você precisa de oficinamente alguém rápido, tá? Mas enfim, vamos pensar na defesa então GSG liberarei o Bandit E por que o Bandit, tá? Como eu falei, C4 é uma puta vantagem O choquinho dele é muito nice, né? E vai passar a animaçãozinha do choquinho O pessoal pediu Ah, Patife, mostra para a gente a animação Mas você acha que está aqui na internet? É bem legal, mas eu não estou a fim de perder muito tempo com isso aqui não, ok? Que a gente consegue trazer mais gameplays Loadout, pessoal A pistolinha, ele só tem uma Então você não vai mexer Você vai utilizar ela muito estacionalmente Você tem uma MP7 Você tem a M870 A M870 é uma shotgun muito boa Principalmente porque ele é um personagem muito rápido E você não precisa mexer nela Porém, eu recomendaria sempre você colocar a mirinha reflex nas suas shotguns, tá? Não dessa vez, junto uma graninha antes Porque você vai acabar gastando o pouquinho de crédito que você tem Que é melhor que você equipe a MP7 A MP7 tem um recoil muito difícil de controlar, tá? Então para isso você vai ter que colocar um cano legal O freio de boca vai te ajudar muito Mas o compensador ele mantém o tiro um pouquinho menos Um recoil menos circular Então eu recomendo o compensador com ela, tá? O freio de boca, ela vai subir menos, tá? Mas ela vai rodar E não é isso que você quer a princípio É melhor que você tenha o compensador Que vai fazer com que essa arma rode menos Suba um pouco mais, mas rode um pouco menos O silenciador também funciona Mas ele é muito caro E é por isso que a gente não vai pegar ele ainda Modo laser é bem recomendável Porque o hipfire fica muito bom Mas mais do que isso Eu recomendo você pegar uma ACOG Ou pelo menos uma Red Dot Ou uma Holográfico Isso aqui vai oficialmente do seu gosto A Holográfico é bom que ela é mais baratinha Depende Ah, eu jogo muito com o meu time Então pode mandar uma ACOG Ah, eu jogo muito solo Recomendo a Holográfica, tá? Pra você ter mais visão Pra você ter mais movimentação Beleza? Eu, na real, nem pensei ainda em qual que eu vou liberar Pra ser bem honesto Não vou mentir pra vocês que não pensei Ah, eu não tô colocando esse tema Pra gente lembrar da nossa continha, né? E nem a amuleta Então foda-se Ah... Fala pra vocês que tô bem na dúvida Tô bem na dúvida Bom, vamos colocar a mira que eu acho que funciona melhor Que é a ACOG Tá? Ah, como eu falei Jogo muito solo Recomendo aí você colocar a holográfica Ou a laser, tá? Ambas vão funcionar muito bem E como o recoil dessa arma não é muito fácil de controlar A mira holográfica provavelmente vai te ajudar A controlar o recoil, tá? Então talvez valesse mais a pena Mas eu vou comprar a ACOG Porque pra gente aqui vai funcionar melhor Beleza? Duas opções de arma MP7 e a M870 Você não precisa mexer nela, tá? Isso que é muito legal da M870 E a MP7 você precisa colocar aí o compensador E a mira A pistoleta a gente vai simplesmente tocar o foda-se Aperta um espaço aqui na C4 Que aí automaticamente ele já equipa O Nokiazão dele Ó, que nice Os detalhes da C4 aí Beleza, mano Então vambora Está tudo certo Ah... Vamos procurar a partida, né? Eu vou só filmar os rounds de Bandit hoje Então eu espero que vocês gostem Vamos aí Então vamos lá Primeiro roundzinho Estamos aí de Bandito E era um mapinho de gesto, né? Que é a favela Mas vai ser divertido Vai ser maneiro Principalmente por ser favela, né? O Bandito é um personagem realmente muito bom pra marotar Tá, Chief? O que é marotar? Marotar é você tentar surpreender o cara, né? Você não ficar só defendendo Você não ser só contenção Você ser um pouco agressivo Existem dois tipos de marotadas O tipo mais conciso de se fazer Um tipo um pouco mais seguro de se fazer Que é a marotada passiva E tem também a marotada ativa Que é aquela que você vai atrás do cara, né? Eu vou explicar a diferença dos dois Principalmente desse vídeo Já que estamos falando do Bandit E o Bandit é um personagem que marota para caralho Por que ele não marota para caralho? Porque além dele ser um personagem rápido na defesa Ele tem mirar a cog na arma dele Resumidamente é esse o processo Bom, quando você for jogar de Bandit É muito importante que você fortifique as paradas Para ajudar o seu time A gente tem um problema muito sério Que foi o fato de sair no apartamento da tia com bomba É muito ruim Então vamos pegar o colete Uma parede muito ruim é essa aqui Aqui na frente fica o caveirão E o caveirão é muito bom para os caras matarem o seu time inteiro Comunicado, a área da bomba foi comprometida É muito bom para os caras pegarem o seu time inteiro Então é muito importante que essa parede do mapa seja fechada E a gente coloque o seu choquinho Que é uma das grandes vantagens do Bandit Porque se colar um Thermite aqui Ele não consegue explodir O Tether não vai conseguir fazer nada ali Então a gente vai ter que colocar um choque aqui Um choque aqui Certo? Vamos marotar? Vamos marotar! Bati fe... Ai, Keston não me tranca para dentro, garoto Ih, aqui deixaram aberto Fudeu, eu quero ter mais... Ficou ruim para a gente Ficou ruim, vai ser um round de merda Vamos marotar, tio patife Ficou ruim, vai ser um round de merda Beleza, esse é o marotar Essa é a marotada ativa, tá? A passiva é você esperar o cara quebrar E aí você matar ele No caso aqui eu estou com 3 de vida E esse é o problema da ativa Eu tomei um tiro e eu nem vi de onde eu tomei o tiro Quando você for marotar O áudio é muito importante Agora não Skype Não é o momento Eu to andando com um alt segurado Eu não sei no console qual botão que aperta Mas pra ele fazer o mínimo de barulho possível Quando ele se move A remissão Desativador de bomba em posição Desativador localizado Desse dele Ganhamos, boa, beleza Garoto, eu não sei o que aconteceu Mas deu certo, mano Primeiro round Vamos pro próximo Que esse aqui não vai fazer muita coisa Marotada ativa Expliquei algumas coisinhas Tá bom, deu certo Vambora Então vamos embora Mais um round O round estava com um pouquinho de soro Aí eu estou aqui a coma agora Cafeinados, jovens Vamos que vamos Preparar Último round a gente marotou Toma uma marotada um pouco mais ativa Você vai definir sua postura Dependendo principalmente De onde você está posicionado no mapa Tá? Aquela posição que a gente estava É muito ruim defender bomba No apartamento da tia Aliás, não tem nada pior Do que defender bomba Em dois andares A melhor coisa é quando as bombas Estão uma do lado da outra Você quebra uma parede Que faça divisão E você garante Um bom posicionamento Que você consegue cobrir Duas, três áreas ao mesmo tempo Cada um dos seus colegas Quando você pega dois andares Fica osso Mas esse mapa é gostoso Ainda assim De marotar e tudo mais Ele é muito vantajoso Para o ataque Então a gente está Nesse ponto de desvantagem Mas eu acho que pelo menos Para cobrir todos os pontos A gente consegue O cara não quer carregar o jogo Então espera aí Beleza Alô, Joe Então vamos embora Tá Então bomba na B Bomba na A Como eu falei A gente tem como proteger tudo Este spot aqui é muito foda Isso aqui se não me engano Dá de frente com o campo de futebol Campo de futebol Se os caras quebrarem Essa parede É um inferno É um inferno Elas conseguem ver Os dois bombas É um saco Então vamos Focar em destruir As bagaceiras aqui Vamos colocar Um choque aqui Certo E um choque aqui Então a gente anula Termite A gente anula Libana A gente tem Uma antecipação Muito boa O Keston Ainda colocou ali Para fortificar ainda mais A gente consegue Fortificar essa aqui E garantir mais uma parede Quanto mais lados Quanto mais a gente Garante um lado O foda aqui É que é essa portinha Mas o ponto é Se a gente garante um lado Entendeu Então tipo assim Porra É um lado Ah mas olha aqui Ficou tudo aberto gente Isso é ruim Isso é ruim Negress Ó A gente tá muito fodido Então dessa vez Estamos muito fodidos Mesmo assim Beleza Esse guardinha aqui Tá muito protegido É muito difícil Os caras entrarem aqui Porém os outros Estão muito abertos Fuck Vambora Aqui é um ponto Que eu tô Beleza Deu pra levar ali Tô com pouquíssima vida Que é a desvantagem Dessa classe Mas ele é rápido Então foi o seguinte Consegui Dá pra Tiff Ah Não Drone da Twitch Não Não Então vambora Mais um round Em outro mapa Deixa aqui De novo De novo Eu esquecendo De tirar o áudio Aqui Tô achando o Summit O Summit Ele joga H1Z1 E Battlegrounds E o da hora do Summit É que ele é muito bom Ele era muito bom no H1Z1 No Battlegrounds Coitado Ele é muito bom Mas a galera Fica 30 mil caras Na stream dele Tá ligado Aí quando começa Ele Mano Os caras vão caçando Ele é muito osso Mas é engraçado E ele é divertido Enfim Vambora então Mais um round Vamos ver se eu faço uma Caralho É foda Porque assim Eu não tô gravando os rounds de ataque Caralho Tem rounds de ataque Eu tô brilhando Vocês não tão ligados O último round de ataque Eu matei 3 Mas aí eu vou chegar aqui Vou jogar com o bandito Aí eu não consigo fazer nada Mais um lugar bom Pra ficar com o bandito Essa prédia que eu tô Verificando Ela dá direto Pro lado de fora Um termite Ou uma iban Que enche o saco O único problema É que como a gente tá Na altura do chão O Thatcher destrói rápido Nosso choque Uma coisa que eu devia ter ensinado Pra vocês É a queimar Vamos ver se eu consigo Eu vou fazer o seguinte Qual que é o segredo Do queimar O queimar você vai ficar Com o gadget na mão Certo? Se você configurar Do jeito que eu ensinei No primeiro vídeo É só você clicar com o botão de tiro Senão você tem que apertar E segurar Eu não preciso E você fica perto Da paredinha de choque Se o termite Começar a colar o bagulho dele Você fica bem no meio Aqui Mano Um barulho O negócio é escutar Cala a boca Porque quando os caras Vê o choque Eles jogam o Thatcher Os caras estão fazendo rapel Eles querem ir pra ali Errei Era isso Queimar Queimei 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 Viu? É isso Escutei o barulho Coloquei o negócio Vambora Caralho Consegui queimar Que lindo Eu já posso acabar esse vídeo bem Eu queimei Queimei uma carga dele Se eu tivesse colocado O Choque Direto Eles iam ter colocado O Thatcher O Atwitch Destruído Ah não deu Não escutei Deu tudo errado Eu consegui queimar Na carga Queimei Mas não fiz um round Bom de Bandit Hoje o dia está Tenebroso É sério Meu Deus do céu Ei querido Então voltamos Olha Esse round aqui Está muito engraçado Acabei de jogar Foi um bom round Do meu time Só que Eu estou com o nick De um patif noob O cara O patif não é noob não Aí o cara Está muito puto Sou muito Fala alguma coisa Aí Esse lixo Desse patif Pega Não manda Alguma coisa Aí Fala alguma coisa Aí no chat Fala aí Fala aí No chat Ai meu Vai se fuder Falou Tô um otário O cara Estava muito bravo Porque eu estava fazendo Trastalk Falando Pô patif Viu mano Sua comunidade Defende Eu estou impressionado Viu E eu estava Fazendo Trastalk O patif Não é noob não Seu lixo Não sei o que Você é nível 9 Não sabe nada Da porra do jogo Aí eu comecei a falar É jogo Melhor que ele Não sei o que Mano Estou aqui Rachando o bico Só que porra Se puder Estou impressionado Estou muito feliz Muito obrigado Pelo Acho que foi o Anorder Que defesa Sei lá Muito obrigado Todo mundo Meu time Esse cara Do outro time Esse cara Do outro time É ele Ele está gravando A série De recrutar diamante Essa foi boa Cusão Bom Bora mandar uma marotada Passiva aqui Normalmente Vem cara Pela garagem Nossa Isso foi muito engraçado Mano Caralho Estou aqui Me divertindo Sozinho Porta bloqueada Eu me xinguei E fui xingado Faz alguma Ah não deu Mas deu pra fazer A nossa graça Conseguimos levar Dois ali Foi lindo demais Essa kill Queimei Joguei algumas rodadas Mais E ainda me diverti 16 minutos de vídeo Eu acho que está maneiro Caralho Patrícia Como sabe Tem 16 minutos Depois de todo Eu sou Sou um profissional Né amigos Enfim Me respeita Taca o dedo Desse like Se você gostou Muito obrigado Por terem assistido Vou finalizar aqui Agora porque a gente Deve atacar E deve ganhar Meus queridos Um beijo Tamo junto É nóis que tá Espero que vocês tenham gostado Me desculpem mais uma vez Pelo desempenho Eu estou finalmente Finalmente Agora oficialmente Eu posso falar Limpei minha agenda Estou com mais tempo Para jogar videogame E aí estou usando todo esse tempo Para jogar Battleground Mas o Rainbow está aqui Está vivo E está bolado Porque o Rainbow é a minha vida Adoro esse jogo Meus cusões Então é nóis Tamo junto Salve para os moleques do time Que me defenderam de mim mesmo Tamo junto Um beijo Até a próxima Tchau Ô pessoal Queridos Dá tchau para o vídeo Pode falar Vai uma palavrinha Uma palavrinha de impacto Agora Para dar 20 mil likes A cobra vai fumar Eita Então é isso Então é isso aí Meus queridos Um beijo Até a próxima Tchau Tchau